Música 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 Entra o garagem eu acho Entra o garagem eu acho guys Entrou, entra o garagem, entra o garagem Peguei, peguei Matou É acho que 10 de vida no natureza lá embaixo É, tinha mesmo E apareceu na sua tela Ah, tomei do tubarão, não tinha call não Não, não tinha Achei que tinha call Elef, que entrou Voltou, voltou Quarta eletro Quarta frestas, entrou frestas Os dois três Os dois ta vendo a porta Não ta postando, faz os dois ta na porta, no cover Voltou Espata, espata, espata Tá em choque, tá em choque Relax Música Nossa, ta muito fechado Só mais 15 segundos Entrou, entrou Bela, 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 bela Eu não sabia se tava falando comigo cadente Se eu soubesse eu tinha mirado velho Juro que você mano Ele apareceu na tua tela velho Eu não sabia nem o que falar mais Eu não sabia nem o que falar mais velho Ai ai ai, pique, pique janela Ai me confirmou Nossa, o Bzinho tomei a frente Foi mal aí velho Eu consegui AHHHHH O Jagger ta aqui no bot ainda Sai lá Vem lindos doi 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 O que eu fiz? Eu não achei Servidor Ele mirava no Janel do rote Onde ta o cara? Ele matou Vem lindos doi Morreu O maso ta minhado Esperando ele cair Merda, morri. O Moody tava no boom do Buda. Tá abrindo o Buda, o Safa. Peguei o Buda. Peguei o outro. Nossa, cagou. Tem cara 2 verde. Corredor mesão, corredor mesão o slide. Abriu um pixel, tá mirando no pixel em pé. Agachado agora. Grava no corredor, calma. Tem cara verde. Tem mais um pra direita, tem mais um pra direita. Tá no corredor também, no corredor também. Grava no corredor. Tá acabando. Me espera, tá acabando aqui. Vai entrar no escritório, Raul. Pô, desse highlight... Beba demais. AAAAAI! 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 Para de gritar, ruim. Vai aparecendo no vídeo, foda-se. Tem câmera da volta com o verde, tá? Tá. Não tem nenhum lan house. Não tem nenhum lan house. Ó, ouro não tem nenhum arame, rapaziada. Ouro não tem nenhum arame. Que isso? Quer passar lá com a montanha? Força alguém não, força. Tem câmera da volta com o te vendo, Wafi. Ai, tomei pro smoke. Façneiro, façneiro. 50 de vida, 50 de vida. Façneiro, Wafi. Façneiro, sem 1 de vida. Tem drone, Wafi. Pra atacar no bolso. Tem um bang Já tem que lenta mais dano Vai ter que ser kill Delador não tá Só se você estiver bem no cantinho do seu drone Vai ter no bomb Nossa os cara entrega Os cara entrega demais mano Comigo não é assim não Comigo eu tomo varado Três atirando em mim Toma alésia, smoke Eu coloquei aquela mina ai Não Ah não Mano o Wisterd está com 20 de vida Não é obras E aí Da aula Bora Estou na tua tela ai Beleza Eu vou pinar Mano eu to muito mesmo não Vai ganhar Não Não Nossa Não é bom Perda Ê Ai lá Que ai O último C4 colocou nada? Era bom pra deixar a janela Aqui é bom? Nossa, quem botou arame não botou do bombe, parabéns Aqui é bom? Não, não, pra direita Aqui? Não, mais pra direita Aqui? Aí é bom, um pouquinho mais pra direita Aqui? Acho que eles não vão por aqui não Tá Nossa, morri pro pisar Bunk 10 de vida, aqui embaixo Eu tava coisando Merda, velho Entrou, entrou lá Caralho, que merda, entrou aí Atrás do ferro Boa Cuidado que eu participo de escada, não tem cauda escada Tô testando o cara, é um piano, 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 piano É nóis Tá piando Joga muito Já tem tubarão Já tem tubarão Shark, shark Tá marcando tubarão, velho Tem dois indo pelo tubarão Vai passar um drone aqui agora O... Tá vindo, tá vindo Ou o cara Ou os dois Tá vindo o drone, 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 drone Calma Na porta, na porta O cara não botou não mesmo, dele Tem no piano já Passou pra esquerda, ele não sabe o que tinha Que isso? Sua voz não tá saindo Defende muito também, acho A gente vai pegar o drone Não vale a pena jogar Doce A gente vai pegar o drone Tem que me escutar até direita Tem que me escutar até direita Se abrir corredor, eu te aviso, Ribana. Ele falou, se abrir corredor, eu te aviso. Aí ele terminou com Ribana. Negadinha demais, velho. Estou pronta pra acabar com isso. Me alucinava o Flink. Mano, uma mãe me depreta no corredor. Me ta indo pra puta. É uma mãe meada e outra não sei. Deixa o plant aqui, mano. Vou bombar aí, rapaziada. Vou tirar uma mãe meada. Piscado Uruguai. Se for o banheiro, eu aviso. Se for o banheiro, eu aviso. Esse morro vai chutar piano, pai. Atrás da cama, atrás da cama. Vivo sobrevivente. Se eu passar pro corredor, eu aviso. Corredor, corredor. Voltou, foi lá pra trás. Outra lavanderia, eu acho que tá lavanderia. Entra dentro do banheiro, dentro pelo banheiro. Ele tá deitado na lavanderia, deitado, tá deitado. Tá, tá, agora levantou. Muito bom, pai. Muito bom. Domino do... Caramba, bomba. Caramba, bomba. Olha o descalatão também, mano. Peredido. Vai, tem tringuei touro, não. Tem um... Não, mano, eu cheguei o jogo pra você aí, vai. Tava piano, é isso, mano. Tá com o cara? Tá, tipo, eu acho que tá na portinha do piano. Cê viu ele agachado ali? Eu? Meu Deus do céu. Eu não vi não. Minha tortinha, mano. Nossa. Cê não tinha visto, mano. Eu vi, eu vi no vulto, mas tipo, eu pensei que ia passar... Ai, olha como que eu morro, velho. Ai, olha como que eu morro, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.